A gente está aqui na Itavema, de São José dos Campos, na oficina, onde está sendo feito o reparo do meu carro. O carro aqui foi comprado com peças originais e está sem as peças originais. Aqui está o carro, esse Uno, EPH 1075. Vamos abrir a porta do carro aqui. Como você pode ver, essa peça é uma peça que não é original da Fiat. Ela não tem nenhuma marcação dizendo que ela é original da Fiat. Se você olhar a peça do outro lado, que foi trocada aqui, você percebe que ela é diferente, toda a fiação é diferente. Toda a fiação do carro teve que ser refeita, trocada por cabos originais. E o que mais surpreendeu foi o seguinte. Vamos lá ver a caixa, onde eles disseram que enviaram uma peça original Fiat. O mecânico aqui cedeu para que eu pudesse filmar aqui dentro. Então aqui a gente tem a caixa que foi enviada pela SAF. A gente pode ver aqui. A caixa foi enviada pela senhora Elisete, da SAF de Sorocaba. Você pode ver que a caixa está escrito tudo original. Foi mandado aqui para Itavema, destinatário aqui, olha. A Itavema, aos cuidados do Carlos Wagner. Não foi nossa surpresa quando, abrindo as caixas, que teoricamente são originais, que tem aqui do lado a inscrição da Fiat, código de barra e etc. Dentro a gente encontra uma peça que não é original. Ela não tem nenhuma marcação da Fiat. Ela deveria ter uma inscrição da Fiat aqui, indicando que é uma peça genuína Fiat. Ela não tem inscrição, não tem nada. A única inscrição que ela tem é essa, que não combina em nada com as peças originais. Também foi indicado que essas peças não são de uso da Fiat. A outra caixa também, indicando que quando o Carlos Wagner, a mesma peça, não é original. Você pode ver aqui, deveria estar escrito Fiat aqui, não é uma peça original. E quando o Carlos Wagner bateu esse código, esse código aqui, da caixa, ele constatou que essa caixa é de outro carro. A peça que tem aqui dentro, essa peça, é de um carro duas portas. E essa especificação aqui, que eu não estou conseguindo focar direito, é uma especificação de um carro quatro portas. Essa peça, essa caixa, não é dessa peça que foi enviada pela senhora Elisete, como sendo uma peça original. Aqui, olha, tem uma caixa original aqui, da SAF. Mais uma vez, mostrar aqui, da SAF, da senhora Elisete, que mandou peças como sendo originais. E, para minha surpresa, ela proibiu que eu retirasse qualquer material daqui, qualquer uma dessas peças. Nem a caixa eu posso levar, para ter como prova. Então, gentilmente, me cederam o fio mar aqui dentro. Eu agradeço. Mais uma vez, vou colocar as caixas para cá. Colocar aqui as caixas. Tá? Foram recebidas aqui, na Itavema. Como vocês podem ver. Tá? E é isso. Vamos ver como é que vai ser resolvida essa situação.